Olha quem está no ninho, está botando, a minha linda galizézinha pintadinha. Vamos ver quantos ovos já tem, logo logo ela vai ficar choca. Olha, brava! Vamos ver seus ovinhos. Seis ovinhos dela. E ficou brava, saiu correndo. Ai, que bonitinha! Esses daqui são os filhinhos dela da outra ninhada. Olha que bonitinho. Sim, mas tem as perninhas bem curtinhas. Eu acho que tem só um franguinho e cinco franguinhos. São lindos, não é? Os galizézinhos. Ela vai voltar para o ninho para botar. E ali no chão está o galinho. Olha. Tem as perninhas bem curtinhas. Legal, não é? Até mais, pessoal. Curtam meus vídeos. Dá um joinha aí. Se inscreve no meu canal. Sempre vou ter uma novidade para mostrar para vocês. Tchau, 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 tchau Ah, 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 ah!